Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata, sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar, operar. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba é brasileiro, democrata, brasileiro, nova data é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata, sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com Madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar, operar. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba é brasileiro, democrata, brasileiro, nova data é que tem valor. O samba é brasileiro, democrata, 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 brasile